Saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo de World of Tanks no canal do Titio E esse vídeo, o primeiro vídeo aí após o patch 1.4 Que veio junto esses carros sobre rodas E tornou aí com certeza o jogo bem mais rápido E com bastante diversão Eu particularmente tenho me divertido bastante Não joguei tantas partidas quanto eu gostaria Mas sim, deu pra sentir aí que é uma coisa muito bacana Por que eu tô falando agora desses carros? Porque eu realmente não gosto muito de fazer teste no test server Eu acho que o test server pra gente jogar com esse ping lá rola tanta loucura O test server muitas vezes só serve mesmo pra você ver alguma coisa, alguma novidade Mas pra sentir o impacto com certeza não é tão bacana E antes de falar aqui dos carros, o que eu tenho pra falar? O patch veio aí com essa alteração da engine Pra quem utiliza processador multicore No meu caso eu utilizo um i7 7700K e uma placa de vídeo a 1070 E cara, tem feito uma diferença muito absurda Antigamente eu jogava na faixa de 100 e poucos FPS 110, 100 FPS E tinha muitas quedas, então variava de 80 para 100 Isso aí deixava um lag bem chato no jogo E eu posso te dizer que com certeza com esse patch O jogo tá muito mais liso Eu tô rodando com muito mais FPS do que eu rodava antes Então isso aí tá muito bacana E esses tanquinhos Conforme vocês estão vendo aí Cara, é uma loucura Eu joguei aqui, eu tô jogando na conta xerife no caso Com o EBR, o tier 7, esse hot E na conta xerife Então por aí você tira a quantidade de nego que tá querendo me matar Esse tanquinho ele vai aí aos 70 e poucos quilômetros por hora Fica uns 70 por hora E ele não tem muita precisão à distância Mas ainda assim você consegue sim acertar alguns tirinhos Tem utilizado bastante HE Eu acredito que tem muita gente upando Então quando você pega pra jogar com esse tanquinho aqui do tier 7 ou do tier 6 Vai cair bastante partida do tier 5 E a HE desse tanquinho apesar de não ter muita penetração No caso 275 ela tem um damage de 260 AP dele tem 170 de dano e 160 de penetração E a APCR ela vai ter aí penetração de 190 e o damage de 170 Cara, olha a loucura que é isso aqui Eu tô me jogando na frente de 5 tanques e tô bagunçando todo o coreto Arriscando é claro toda a minha vidinha porque os caras estão tudo na minha cola E sinceramente é muito louco fazer isso Cara, eu não sei nem o que eu falo porque Tidio tá utilizando HE aí de besta E são muito rápidos os carrinhos E uma coisa que eu percebi aí é que eles tiraram aquela função do impulso Então isso aí fez sim uma diferença Pro... Olha os pneuzinhos caindo E eles tiraram aquela questão do impulso Então deu uma alteradazinha na jogabilidade Com certeza isso aí vai influenciar alguma coisa E o que eu posso dizer São sim tanques rápidos O interessante desse tipo de veículo É você tá num canto e daqui a pouco você conseguir se mover pra outro Aquela farra toda que eu fiz ali Foi só inicialmente porque não adianta você querer ficar passando ali No meio de 5, 6 tanques toda hora Que uma hora você vai tomar 2 balaços E você com certeza vai morrer Então o que eu fiz? Saí de lá e já fui pra outro canto E é basicamente isso que você vai fazer É bem complicado Porque ele não tem aí tanta visão quanto um leve Então você tem sim que tomar cuidado A velocidade ré dele é uma velocidade muito bacana Apesar desse tier Você não ter a mesma velocidade ré Que você vai e anda pra frente Mas ainda assim você tem aí Se eu não me engano são 45 km de ré E você consegue atingir essa velocidade bem rapidinho Outra coisa que você tem que tomar muito cuidado Eles não freiam muito rápido Então não tem a esteira do tanque pra estar dando aquela freada Então você tem que tomar muito cuidado Pra fazer, pra desviar dos teus adversários Porque se você não desviar Você vai bater e vai tomar um damagezinho absurdo Afinal de contas são tanques leves Então não tem aí tanta blindagem E você vê aqui a partida Partida T26x5 resolveu brigar ali com outro cara Tá um dando TK no outro E Titio tá fazendo o que ele pode aqui Parei de fazer aquela rodada doida Pra gente poder ver o que consegue E também não adianta eu ir muito ali pra cima do cap Enquanto aqueles caras tiverem aquela quantidade toda de HP O reload desse tanquinho Eu não me lembro agora quanto é que tá Mas tem um reload aí Na faixa de 5.6 segundos Olha esse tiro que me tira 1, 2, 3 e pum Matei o outro levezinho Com rodas do tier 7 Tem que tomar cuidado com aquela Su-130 Que aquilo ali me acertou Um assopro agora eu morro E vamos de novo aqui pra farra Pra gente bagunçar E cara Esse mês pra mim vai ser bem complicado Porque tem muita coisa pra trazer pro canal E sinceramente eu tenho que dizer Eu sou meio desorganizado Nesse quesito Eu tenho bastante vídeo ali Da campanha Na verdade a campanha toda Eu gravei 400 e poucos gigas Então eu tenho muita coisa da campanha Mas eu não vou ficar trazendo só coisa pra campanha Você vê aí que Eu ia batendo nesse tanquinho A arte matou o tanque Quase me lasca E se eu tivesse batido nele Com certeza eu teria perdido também bastante HP E olha só que beleza Três artilharias vivas Então vamos ver o que a gente consegue fazer por aqui O tio foi fazer uma graça Tentar subir aqui Não conseguiu E vamos seguindo em frente aqui Enfim Eu vou estar pegando hoje O tanque recompensa da campanha Vou fazer depois um videozinho Do que eu escolhi E se Deus quiser Logo mais eu vou trazer um video Por enquanto eu vou estar focando um pouquinho Aqui nesses leves E vou voltar a estar subindo os videos da campanha Full Porque Pra eu editar Eu vou estar perdendo bastante tempo Mas a ideia principal Eu voltei ela Ela não me explotou Não sabe onde o tio está E meu Deus Olha só O tio quase que deu problema O tio agora errou o tiro em movimento Eu se eu não me engano Eu estou utilizando aqui Ventilação Lente E pilão Então A mira não está lá Grandes coisas Principalmente movimento Tem que tomar cuidado E vamos aqui para essa terceira belezura Olha só Cara Me acertou um tiro Que eu levei um susto agora E 7 kills Olha só quem é que aparece ali Aquele é o aí E o titio vai cair nessa besteira Olha só Olha só Que bonito 1, 2, 3 E Se liga só 1, 2, 3 E Caiu no bait Titio Não faz isso não Meus queridos Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido Se curtir Não esqueça de deixar seu like no final Um abraço para vocês E até mais